É preciso ter muito cuidado esse pessoal que está gastando tanto dinheiro em todo o município de Amontada. A felicidade é que as bandeiras estão sendo retiradas. Colocam a bandeira, mas com dois, três dias a bandeira não está mais lá. Isso está acontecendo porque a gente está acompanhando. É por isso que eu digo, é doutor Valdir ou não é? Realmente show de bola em toda a região de Amontada. E agora, ele que deseja chegar à Câmara Municipal, Valsélio Rodrigues. Salientíssimo futuro prefeito de Amontada, meu querido, querido de todos, doutor Valdir. Saudar a nossa futura primeira-dama, doutor Estevinha de Azevedo. Meu querido, futuro vice-prefeito, com muita honra e muita indignidade, Pedro Jacinto de Oliveira. Saudar os nossos candidatos à Câmara Municipal de Amontada. Quero também cumprimentar a presidente da Associação de Bairro da Ema, Dorinha. Quero saudar o presidente da Associação aqui da Raiz, o Té e sua família. Quero saudar todas as mulheres. Em nome da minha digníssima esposa, Dona Juscelane Gouveia, saudar todas as famílias, os pais de famílias, as mães de famílias, as crianças, os jovens, todos que se sintam saudados por esse palanque da verdade. Quero também saudar a família Araújo, da pessoa do meu querido Cléber, ex-diretore da Escola Modelo, mas você vai voltar pela vontade de Deus e pela vontade do povo, Cléber. Você é uma das vítimas, de tantas vítimas, da perseguição. Lá no hospital, lá na gostosa das andanças do doutor Valdir, um cidadão chamou, um cidadão chamou, chamou o hospital de Estrelho do Inferno. Porque lá não tem mais nada, o secretário de Saúde quebrou, quebrou, o sistema de saúde municipal faliu, o hospital está falindo, minha gente. E eu ouvi atentamente as palavras do doutor Valdir, quando era criticado, quando era desafiado, e a desculpa era em nome. A desculpa que traz para nós é dizer, no Brasil inteiro está desse jeito. Mas nós temos a consciência e a responsabilidade de fiscalizar. E o governo federal, todos os meses, manda o dinheiro para a saúde. E cadê? E cadê a saúde? Cadê o sistema de saúde? Eu conversei com a cidadã aqui do sítio Ema, e ela dizia para mim, Valselho, o outro candidato está ali na minha parede, pegando o som, desde amanhã até o meio-dia. Mas o doutor Valdir está na minha cozinha? Na hora que vamos fazer nossas refeições, nós estamos olhando ali para a face do doutor Valdir, o homem corajoso que se ofereceu para quebrar as oligarquias e para mostrar que o povo diamantado é inteligente, honrado e sábios. E como são sábios, e como são sábios, como são sábios, a montada do doutor Valdir já experimentou por diversas vezes eleger candidatos que andavam de pé na chanela em jipe agastutando. A montada já elegera o candidato que tinha uma caixinha redonda em cima do doutor Valdir e enfrentava todos os paredões e a montada vai eleger também, porque a montada já aprendeu a fazer isso, meu primo Cló, da mutuca, saudar todos o mutucoense aqui presente. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, a montada já aprendeu, a montada não se engana mais com farofa, a montada não se engana mais com pautores que tentam comprar a vontade de tantas pessoas. Sabe por que, doutor Valdir? Porque o nosso voto vem no inferno. O nosso voto é o nosso férmido, é o nosso coração. Não se arranca, não se entende e nem se troca. Eu soube que no começo do Icarai, eu vi um cidadão dizendo, eu fui no meu carro pensando que levava uma carrada de treze e quando as carradas passaram era todo mundo gritando doze. Valdir, tá lá no YouTube, pra todo mundo ver e ouvir uns gritos, nós somos E-12. Se a minha guarda é doce, dá que eu vi um clique que vem lá dentro. Se a minha guarda diz, nós vamos dar um troco. E o que mais me orgulha, o nosso querido distrito do Icarai já lutava, Icarai diz assim, nós queremos dar uma surra de mil e trezentos votos? Pra se porventura acontecer, Pedro Jacinto, o doutor Valdir perder em alguns distritos que eu duvido que perda, o Icarai tem a responsabilidade que já teve de colocar o sétimo prefeito pra ser vitorioso? Coloquei doutor Valdir, pra escrever o seu nome na história, como chefe do poder maior, do poder executivo, para fazer em 90 dias, meu querido Valmir, o espelho do inferno, voltar a ser um hospital de vergonha e de verdade. Quero pedir um voto para chegar à Câmara Municipal de Anotada, prometendo não decepcionados, não envergonhá-lo, fazer o verdadeiro papel de um legislador. Queria leis que beneficiem, mas beneficiem de verdade todas as pessoas e não meia dúzia. E o meu número é 36 mil e o meu muito obrigado.